Bom dia, galera. Acabei de tomar um enquadro aqui da Roucan. Vamos que vamos, né? Quem não deve, não teme, né? Como eu disse de vocês, dessa gente não deve nada para a justiça. Se tivesse de dieta, aí acabava com essa palhação dos vagabundo, né? Mas é problema, caralho. Se isso não dá um pouco dos caras de jeito, tá? Se tivesse um incentivo mesmo para vocês, no caso... A gente está mais segura, né? Felizmente. A gente faz isso aí, uma ação de especialização, porque o nosso vídeo não agradece, né? Pô, sim. Com certeza, né? Tem uma campaninha que atravessou, que é muito bonito. Quem não gosta, é porque ele está indo lá. Se você não deve, você não tem que ter medo, né? Bora, ó. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Você vai lá, é Paulo e não dá pra você. Ah, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Isso aí tem que ter em toda a esquina, porque aí acabaram com essa patifaria aí. E a gente está indo tudo bem, né? Isso, cara. Tem que ser uma adesiva aqui, né? Porque você procura lá, não dá pra você. Tá vendo? Vou lá por aqui. Você já traz a ruína aqui. Ela falava bem. Ela falava como eu estava ouvindo bem assim, né? Ela tinha que ser uma coisa muito bem assim. Ela tinha que ter que falar mesmo, né? É, po. A gente também começava no mesmo horizonte porque você estava querendo na extensão também, né? Gente, uns trabalhadores, gente bem, a gente quer fazer o melhor, né? A coisa está ruim e nem querer atrasar ninguém, né? Então é isso aí, obrigado aí, viu? Falou. Olha aí, a Polícia Militar fazendo o serviço dela aí, ó. Agradecendo desde já aí, pelo apoio aí. Temos que andar tudo certo, aí falou. Aí é isso aí, galera, ó. Não deve nada de boa. Polícia Militar fazendo o serviço dela e nós fazendo o nosso serviço. Cidadão de bem, cidadão de bem. Agora, se você deve fazer o quê, né? Não posso fazer nada, né? Felizmente tem que ter as duas partes da... Polícia gente fina pra caramba. Falou, ó, pode jogar lá no YouTube, lá não tem problema nenhum. Bem, a gente para que você deve, você tem que... Se tá devendo alguma coisa... Não posso fazer nada, né? É o serviço. O rapaz falou lá. Você não deve, então... Vai com Deus. E eles também trabalham com Deus. É o serviço deles. Não é pagar pau de polícia. É a realidade, filho. Quem não deve, não teme, né? Eu vou fazer o quê? Vou ter medo? Não devo? Estamos chegando aqui na base de novo pra pegar mais trampo. Certo? Se gostou do vídeo, curta, compartilha e comenta. Se não for inscrito, eu não se inscrevo pra dar aquela força. Polícia tá aí pra servir... População. Agradeço, desde já, a cada um de vocês que assiste meus vídeos aí. Para um tempinho pra assistir nossos vídeos aí. Certo? E é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.